Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma informação em primeira mão para vocês aqui sobre a Amazon, tá? O cartão de crédito deles que será lançado. Então a Amazon vai lançar um cartão de crédito aí, esse vídeo que vai ser bem curto, tá? Só pra passar algumas informações, bem rapidinho mesmo. Eles vão lançar duas versões de cartão de crédito, tá pessoal? E vou mostrar para vocês agora os benefícios que esse cartão, alguns dos benefícios, né? Que esse cartão vai trazer para vocês aí. Então lembrando mais uma vez que o cartão ainda não está disponível para fazer o pedido, tá? Solicitação, mas quando estiver eu vou trazer mais informações para vocês aqui. Vai ser lançado em breve, eles estão terminando somente algumas configurações lá sobre o cartão e logo, logo eles vão soltar esse cartão para vocês aí. O primeiro benefício que todo mundo vai gostar é a anuidade grátis. Vocês não vão pagar a anuidade desse cartão, já é um ponto positivo aí. Compras na Amazon, em todas as compras que você fizer na Amazon com esse cartão, você vai ganhar 3% de volta em pontos em relação ao valor da sua compra. Então você fez R$100 de compra lá, por exemplo, com esse cartão no site da Amazon. Você vai ganhar 3% de volta em pontos em cima daquele valor que você gastou, em cima dos R$100 e por aí vai, de qualquer valor que você gastar. Além do benefício de pontos de volta em compras na Amazon, você também vai ter 2% de volta em restaurantes, farmácias, entretenimentos, viagens e compras internacionais. E vai ganhar 1% de volta nos demais estabelecimentos. Então você está especificando aqui para mim se é estabelecimentos gerais ou se esses outros estabelecimentos vão ter cadastro também com a Amazon. E para finalizar o vídeo aqui, você vai ter parcelamento e até 15 vezes sem juros em compras na Amazon. Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Vou deixar o link do site onde tem essas informações no primeiro comentário fixado para vocês ficarem cientes disso daí. Lá você consegue fazer algumas avaliações do produto, mas como não está disponível ainda, eu acho meio difícil de fazer avaliação assim no momento. A avaliação que está lá é só para dizer o que vocês acharam dessas informações aí. Mas vale a pena dar uma olhada lá e fazer sua avaliação, pois o produto vai ser com zero anuidade e com esses benefícios aí. Esses, na verdade, são o que eu falei aqui agora, são apenas de alguns benefícios que esse cartão terá. Vai ter muitos outros benefícios aí. E assim que o cartão for lançado, eu trago outro vídeo aqui explicando tudo para vocês certinho. Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e dá as notificações. Aqui eu falo tudo sobre cartão de crédito por contas e bancos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!